Nós estamos aqui na frente do prédio 74C, onde também vão ser realizadas as provas do concurso vestibular 2014 da UFSM. Estou aqui com um grupo de amigos e nós vamos conversar um pouquinho com eles. Aqui atrás tem um painel para a localização das salas. Você é a... Ana Laura. Ana Laura, tu já procurou a tua sala onde é que tu vai prestar vestibular? Sim, sim. Foi fácil de achar? Foi bem fácil. Está tudo bem certinho ali. E para qual curso tu vai prestar vestibular? Engenharia Civil. Como é que foi a preparação para a prova? Qual é a expectativa que tu tem? A expectativa é muito boa. Foi muito estudo e pretendo passar. Obrigada. E aqui eu estou com a... E tu vai prestar vestibular para a... Veterinária. Veterinária. Como é que tu te preparou assim para a prova? Eu esturei bastante durante todo o ano. Está nervosa? Estou. Bastante. Qual é a matéria que tu mais tem dificuldade? Física. Física. Então tá, obrigada. E aqui eu estou com o... Clayton. Clayton. Vai prestar vestibular para... Veterinária. Veterinária. E como é que foi a preparação para a prova? Quais são as expectativas? A preparação foi dura, né? Tem que estudar e pretendo passar. Para qual matéria tu estudou mais, assim? Tu acha que tu teve um pouquinho mais de dificuldade? Física, sempre. Vocês todos estão prestando vestibular para o processo único de seleção. Então tá bom. Muito obrigada. Laís Batiste, na cobertura do vestibular 2014 para a TV Campos. E aí E aí E aí Amém.